Sentiram o cheiro? Bigodagem, né? É hora do nosso Troféu Bigodagem. O Troféu Bigodagem de hoje vai para o casal Nestor e Cristina Kirchner. Um casal tão bigodeiro que fica até difícil dizer onde termina a cagada de um e começa do outro. Já que nenhum dos dois jamais se responsabilizaram por nada nessa vida, fica essa bigodagem compartilhada. A bigodagem que eu quero compartilhar aqui hoje segue na mesma linha do Muito Ajuda Quem Não Atrapalha. A nação argentina, grande aos olhos do bom Deus, foi abençoada com vastas extensões de planícies, repletas do pasto mais nutritivo deste planeta. O movimento livre do gado, em terrenos que não exigem muito esforço, deu origem a uma lendária tradição de qualidade em carne, de fibra avermelhada, gordura levemente amarelada, com grande sabor, personalidade e maciez. A nação argentina chegou a produzir em 2005 3.1 milhões de toneladas de carne, atrás apenas de Brasil e Austrália, que nunca chegaram nem perto da qualidade dessa grande nação. Dessa produção, a Argentina exportava cerca de 745 mil toneladas. O povo da nação regozijava com essa benção, consumindo uma média de 62 quilos por pessoa ao ano. No mesmo ano, a média americana foi de míseros 42 quilos por pessoa. Não passaram na faculdade de churrasco. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas no meio do pasto, tinha um ciro. Tinha um ciro no meio do pasto. Em março de 2006, preocupado com o preço da carne no mercado interno, o governo argentino baniu as exportações por 180 dias, seguido de um tarifácio de 15%. Qual foi o resultado? Em sete anos, a nação eleita caiu de terceiro para décimo primeiro exportador de carne e o consumo interno caiu para 54 quilos por pessoa. Vai aumentar outra vez. O governo tá certo, rapaz. Aumenta? Aumenta. É a cachaça que vai aumentar. O quê? O mé? É. Eita, governozinho da... Tá ruim? Calma que piora. O rancheiro argentino, ao deparar-se com essas restrições, foi forçado a fazer as contas e chegou à conclusão de que era necessário reduzir o espaço de criação e usar parte do campo para plantar soja. Isso mesmo, soja. Aquela plantinha lá que libera estrogênio no homem e faz ele achar que imposto é bom e sai esquerdando fúrico pelo mundo afora, sem saber o que ele fez. Além disso, o gado, que antes corria livre, agora termina sendo alimentado em feedlots, gerando uma carne excessivamente flácida, de fibra roxa e gordura pálida. É macia, é verdade, funciona, não é ruim não. Mas a outra também era, só que tinha grande personalidade. Era claramente a carne argentina, tá entendendo? Só que agora tem a falta de sabor e personalidade de um Los Hermanos. O gaúcho chora no banho, obviamente desgostoso. Então nunca subestime o tal candidato mais bem preparado, cheio de marra, cheio de boas intenções, modelo de gestão. Está repreendido, está repreendido e deve deixar a nação para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E para essa mesma honra e glória que premiamos o casal Kirchner com o troféu bigotaje.